Vale a pena investir em Odontoprev? Estamos falando de saúde, o brasileiro está cuidando mais da saúde. Será que tem campo para a gente partir para esse tipo de ação? Será que o Odontoprev paga bastante dividendos? Quais os fundamentos? Será que a ação está se valorizando? Como é que está o gráfico? Vamos fazer uma análise no final. Vamos para a planilha Pest Invest para saber quanto de dinheiro que você precisa ter investido para poder, quem sabe, aposentar com o Odontoprev. Já deixa aí seu joinha e o editor solta a vinheta. Esse vídeo foi baseado em algumas ações que eu vi na internet que eram ótimas pagadoras de dividendos e a Odontoprev estava lá no meio e eu resolvi dar uma fuçada lá nos fundamentos para saber se era boa ou não. e vou compartilhar com você aqui a minha análise, a minha visão de investidor de Odontoprev. Código dela é esse aqui, ODPV3 Odontoprev. Será que vale a pena mesmo investir nessa ação? Está aí o Peterson Siqueira. Relatório da Levante, de graça, na descrição do vídeo. Corre lá, baixa o seu relatório que sempre tem coisa, conteúdo bom lá também. Parceiro do canal, um abraço aí para vocês. Odontoprev, está aí uma foto de uma clínica, sei lá, alguma coisa que eu peguei na internet. Estamos falando de dente, dente. Pouquinho de Odontoprev. É uma empresa de planos odontológicos. Vamos cuidar dos dentes, hein, gente? Importantíssimo chegar na velhice com os dentes sadios. Então, ela é a maior operadora de saúde do Brasil em números de beneficiários com 7 milhões de clientes. Bastante cliente, né? Eles fazem lá os planos dele. Então, todos os meses, as empresas, os clientes estão pagando. Então, é receita entrando de forma constante. A rede especializada da empresa possui cerca de 30 mil credenciados. Setor de saúde, suplementar brasileiro, no qual a empresa atua e reúne 1.213 operadoras. Então, eles têm um trabalho conjunto com operadoras aqui e estão aí oferecendo produtos, serviços nas empresas. A maior parte está concentrada no Sudeste. Aqui eu destaco São Paulo com 36%. São Paulo é uma capital que tem de tudo, né, gente? Tudo que você imagina, a gente já lembra de São Paulo. Odontoprev foi criada em 1987. Com foco em clientes corporativos, ou seja, eles querem oferecer planos dentários para funcionários de empresa. A grande verdade é essa. Em 2008, a subsidiária de Odontoprev adquiriu 51% das cotas da Aces Software. A empresa comprada atua no sistema de gestão de consultórios. Olha, gestão de consultórios legal aqui para os dentistas, clínicas e operadoras odontológicas. Muito bacana, né? Olha só, em 2014, o Bradesco se tornou controlador da Odontoprev. O Bradesco é alguém que está aí também sempre interessado em ganhar dinheiro. Em 2018, foi realizada a aquisição da Odonto System, uma operadora 100% odontológica. Então, eles estão expandindo, né? Estão expandindo aí os braços deles. Agora, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Dá para ganhar dinheiro com day trade? Eu, no começo, eu era contra o day trade, mas a gente para para pensar, a gente vai evoluindo. E eu queria saber de você, se você já fez a operação de day trade, se você já ganhou, se você acredita que realmente dá para ganhar day trade com day trade ou só para longo prazo. Quero saber a sua opinião, para aí o vídeo, vou te dar uns minutinhos, comenta aqui para mim se dá para ganhar com day trade. Se você já ganhou, quero saber, você que me assiste, se você ganha dinheiro com isso aí, com day trade. Agora sim, vamos ver aí o gráfico de Odontoprev, o preço e algumas outras informações. Hoje, a ação custando R$12,98. O gráfico aqui não é aqueles gráficos que a gente vê só a subida, olha só. Ela teve um momento de subida, eu destaco aqui, depois caiu, subiu de novo, caiu, subiu de novo, caiu, subiu de novo e agora parece que está caindo. Então, é um gráfico assim, que não é aqueles gráficos de só subida que a gente vê. Então, é um gráfico que a gente tem aqueles certos momentos que daria para ter feito aí alguma jogada, algumas especulações. Como eu falei, no momento a ação está em desvalorização, 7,94%, momento de queda. Indicadores de Odontoprev, dividend yield não é um dos melhores. PL está razoável aqui, mas um ROE está se destacando, 29,93%, um destaque para o ROE. VPA 2,27%. Esses são os indicadores aí, se você quiser, dá uma pausa no vídeo, dá uma analisada com mais calma. Me pediram para eu explicar um pouquinho sobre dividend yield, PL e ROE. Então, vamos lá. Dividend yield é com base aí nos pagamentos de dividendos. A gente olha esse indicador para saber se a empresa faz bons pagamentos de dividendos. O ROE é o retorno que você vai ter investido nessa ação, referente também a pagamento de proventos. PL é para saber se a ação está barata, quanto mais próximo de 1, quanto mais baixo, melhor. Então, são os indicadores aí de uma forma mais simples. E você está cuidando dos seus dentes? Como é que está a sua situação dentária? Eles falam que a gente tem que ir no dentista pelo menos uma vez ou duas vezes por ano. Você está cuidando dos seus dentes? Aqui eu até reflito sobre o seguinte, com a população evoluindo, cada vez mais as pessoas estão cuidando dos dentes. E aí eu me questiono, será que a gente vai realmente precisar de dentista com a população escovando mais os dentes, tendo mais cuidado? Será que esse serviço não vai ficar obsoleto no futuro? Questionamentos que me ajudem aí com a sua resposta. Vamos ver aí se realmente a situação dentária do Brasil vai permanecer ou não. Como é que você encara essa situação da pessoa cuidar muito bem dos dentes? Aqui eu falo de cidades grandes, mas tem gente no interior que nem escova os dentes ainda. Infelizmente, também temos que olhar o Brasil como um todo. Você gasta muito dinheiro com o dentista? Agora é eu perguntando pra você. E se você gasta, você faz esse abatimento aí no imposto de renda? Por quê? Despesas com médicos e dentista, a gente abate no imposto de renda. Muito importante, eu já fiz a minha declaração, coloquei lá os gastos com o dentista, que foi bem alto esse ano, porque fizemos tratamentos aí, dependentes, família, então é importante. Vamos falar de dividendos? Vamos falar de dividendos, mas antes eu quero saber quantas fontes de renda você tem. Por exemplo, trabalho é fonte de renda, dividendos é fonte de renda, juros sobre capital próprio é fonte de renda, casa alugada é fonte de renda, trabalho extraordinário é fonte de renda, mais ou menos cinco aí. E aí eu citei, quantas você tem? Para o vídeo, vai aqui embaixo e comenta pra mim quantas fontes de renda você tem. Se você tiver só uma, só o seu trabalho, talvez seja a hora de você repensar a sua vida e tentar focar em ter outras fontes de renda, porque dividendos é muito fácil ter essa fonte de renda, só ir lá investir em ações e esperar, né? Não tem nem o que raciocinar, isso aí é muito fácil. E comenta também, gente, comenta nesse vídeo, qualquer comentário aqui é muito importante. Eu leio todo o seu comentário, é muito importante pra gente. Olha só os dividendos de Odonto Previo. No ano pagou 51 centavos, total de 51 centavos. E foram feitos aqui os pagamentos de 13, 02, 15, 02, 04, 06, 02 e 02. Então, totalizando 51 centavos. Vamos ver na planilha mágica como é que fica aí esses dividendos? Tá aí, Odonto Previo. Pra você receber 4.245 de dividendos, você teria que ter investido 1.298 mil reais, te daria aí este valor. Mas vamos brincar, começar por 1. Então, uma ação te daria 0,04 por mês. É aquele 51 no ano, né? Dividendos recebidos no ano, todos esses aqui. Todos esses aqui. Vamos colocar um lote de 100. Lote de 100 te daria 4,25 reais, não muda a vida de ninguém. Mas teria investido apenas 1.298, né? Vamos mudar aqui pra 10 mil ações. Pra começar, fica melhor, mais interessante. 10 mil ações, você teria investido 129 mil reais. Teria uma receita mensal de 424. Vamos colocar 50 mil ações pra ficar mais interessante ainda. Teria investido 649 mil reais, uma receita de 2.122. Vamos brincar em 100 mil, 100 mil. 100 mil ações, você teria investido 1.298.000. Eu sempre foco na gente tem que querer conquistar esse 1 milhão pra ter essa receita de 4.245,76 por mês. Receita mensal, dividendos, receita sem trabalhar. Beleza? Me siga lá no Instagram, pessoal. Dá uma força lá no Instagram que a gente publica stories e conteúdos lá também. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Beleza? 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 Beleza?